Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Mestre, lorde! Me ajuda! Desculpe! Pegue o povo! Oh, meu Deus! Mestre, cada peça! Unleash Warbeasts Best experiment Twist, bend, mangle, experiment Hunger Endless hunger I am Throx, the Unclean Purest Warpstoner Grrrr, the Unclean Grrrr, the Unclean This is a part, sir Cão! 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 Pelo doceiro! Tau. Senhor Mestre! Aproveite-lhe! Eu vou atacar os fósseis de Ardok e colocar ele em uma submetrópole. Ah! Me fede! Eu tenho que comer e me fede! Find a creature beast! Experimentate! Ah, que experimento? Vá! 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 Quero esperar que eles saiam para me atacar! Eles atacaram como eu queria. Caramba vai vir muita drede né? Mas vamos lutar mesmo assim. Vamos nos encontrar no campo de batalha. E aí a gente vai ter que o... Bruastas lancas? Leia-boss-a-paca! Prontos para comer! Slime! Vamos lá, esse rato ou corredor mutante. Vamos lá, essas rato. Apenas um pouco. Apenas um pouco. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Você não por um. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Apenas uma. Calma! Apenas uma. O que? O que? Mata as vieses guardas Abre fogo! Morra! Morra! Nosso cartão é seu? Fute! Nós estamos em Relâmpago! Abre fogo, Spire! Neste! Iste! Now! Let's! Agora! Não! Estão prontos? Estão prontos? Sim, sim, sim! Agora, venha! Ataca! Estão prontos? Protegue-o por mim! Nós vamos ter vendedores! Ataca! Ataca! Estão prontos? Estão prontos? Morra! Morra! O Mestre Mutador! Morra! Estão prontos! Não é minha culpa! Mestre Mutador! Mutatador! O Mestre Mutador! Eu e o Alfa! Os guerreiros elegantes não vão conseguir passar, não! Retrieve-o! Retrieve-o! Skye! Sim, sim! Ataca! Eu não posso... Não! 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 Um experimento natural! Hahaha! Larga o aço! Protagostur! Protagostur! Proter Proter Rattling-me, Gatna! For the valley of time! Bring me creature beasts! Throgs! Throgs! What was orders? Attack! Charge! Stomping! Stomping! Tonidrat's will! Rattling gun! Rattling gun! Closer! Fraud! Fraud! Clutchbone! Rattling gun! The next experiment! Ha! Die! 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 Now! That's right now! Move! Move! Vire, vire! Vire! Vire, vire! Vire, vire! Vire, vire! Vire, vire! Vire, vire! I'm now ready. Quick, quick! Run, run! Vá! 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 Para o Armin Tide? Marc, não é? Vá para o Armin Tide! 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 O que? O que? Agora! Sim, sim, sim! Sim, agora, sim! Atira, vira e atira! Atira, vira e atira! Nós aburrimos! O poeta me guia! O cheiro deve ser feio! O que? O que? O que? O que? Atira, vira e atira! Atira, vira e atira! Atira, matira, matira, matira! Atira, matira, matira! Atira, matira, matira! Atira, matira! Atira, matira! Atira, matira! Atira, matira! Atira, matira! Atira, matira! Você quer que se faça? Nos tail é o seu. A CIDADE NO BRASIL POR A CIDADE NO BRASIL For the batman tight! Now, Fiat! Ready? Ready? Now, move! O que é isso? O que é isso? O monstro vai morrer! Mata, 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 mata! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Dev significado Dele, para! Vamos! Rápido! Boa! Os pratos vão... Seus desgraçados! Atirem! 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 A minha vaga! Lá, atirem! A minha vaga! Smur pasó o cósmão! Utilizava agora por invés... A теперь eu dou sua vida! Solve! Letra seriously! Slow! decorating pray! Atirem! Atirem! Atirem!! Apenas a abertura! Apenas a abertura! Apenas a batalha destruidora! Apenas a abertura! Apenas a abertura! Spiro em um espírito todo! Apenas a abertura! Atira, atira, atira! Atira, atira, atira! 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 Atira, atira!